Eu lembro quando eu era criança e a gente estava viajando de carro, eu sempre perguntava ao meu pai Pai, está chegando? E eu perguntava isso de 5 em 5 minutos Eu era muito ansioso E a gente continua hoje com essa ansiedade A gente sempre quer as coisas na hora que a gente deseja Vamos falar um pouco sobre isso Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 7, verso 25 Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los Mas eles não compreenderam Nesse versículo a gente descobre que Moisés já sabia que o seu chamado era libertar o povo do Egito Existe maturação no chamado E maturação se refere a transformações que capacitam o organismo a alcançar novos níveis de funcionalidade Moisés tinha 40 anos e ele sabia que ele seria chamado para libertar o povo Ou seja, ele sabia o que ele tinha que fazer Mas ele sabia que ainda não era o tempo certo Não é com você o tempo O tempo é com Deus É você, mas não é agora Moisés precisou passar por diversas experiências até liderar o povo à Terra Prometida Ele passou pelo abandono, pelo deserto, pelo exílio E sem essas experiências ele não estaria pronto Davi foi ungido rei, mas demorou muito tempo para se entrar no trono Ele precisou enfrentar gigantes, leões, ursos, a inveja Até finalmente poder sentar no trono É você, mas não é agora Significa que algumas experiências precisam ocorrer para que você finalmente viva aquilo que Deus tem para você Tenha calmo Aquilo que Deus preparou para você já é seu Josué 1,9 diz Seja forte, seja corajoso Não desanime Pois o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde você andar Se ele prometeu, ele vai cumprir E aí E aí Tchau.